Bom dia meus amores, olhe eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha, tá bom? É como fazer chips de banana, tá bom? E se você gostar, deixe seu like e aqueles que não são inscritos, se inscreva aqui embaixo no meu canal, tá bom? Pra me dar aquela forcinha, tá bom meus amores? E pra me continuar trazendo receitas maravilhosas como essa. Então, vou passar os ingredientes e vamos dar início a nossa receitinha. Aqui eu tenho oito bananas nanico, tem que ser bem verdinha mesmo, eu comprei na feira e eu encomendei, porque a senhora tinha que tirar do caixa, tem que ser bem verde mesmo, você tem que, quando for na feira, você pede banana pra fazer chips, ok? Eu comprei oito, oito bananas, e agora pra você que vai vender, você compra bastante, né? Mas eu comprei uma dúzia e meia, depois eu vou usar a outra pra fazer outra receita, mas aqui não diz respeito a isso, né? Então, e uma xícara e meia de açúcar, mas na hora eu vou acrescentando, porque eu vou colocar canela pra não descartar o meu açúcar, né? Eu vou colocando a canela e o açúcar aos poucos. E aqui eu tenho duas colheres de sopa de canela em pó, tá bom? Agora eu vou tirar as cascas das minhas bananas e vou passar no ralo pra fatiar. Pronto, eu já tirei a casca e é um picadinho pra tirar a casca, eu tirei com uma faca, só que aqui ainda ficou umas coisinhas e ficam empreiteadas. Aí coloca na água, porque ela solta uma anota e tem que usar uma luva, gente, pra te cascar, porque ela deixa os dedos pretos, olha só. Deixa o dedo preto. Aí agora eu vou passar aqui no ralo, aqui ó, fazer as fatias fininhas pra fatiar. Cuidado pra não cortar os dedos. Pronto. Aí eu vou fazer isso com todas as minhas bananas. Pronto, olha só, já estão todas fatiadinhas. Eu dividi no meio, mas se vocês quiserem cortar ela inteira, tá bom? Olha só. Agora o óleo tá esquentando ali pra me fritar. E aqui temos papel toalha e o óleo tem que tá bem quentinho. E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o chips de mandioca, ok, meus amores? Eu não lembro quantas reais, gente, era pra eu ter comprado o saquinho, pra eu me mostrar o tamanho do saco, pra vocês verem. Três reais o saquinho de banana chips e de mandioca chips na feira. Três reais, por incrível que pareça. Eu passei aqui a minha panela pra boca maior, pra vocês verem, mas depois eu vou colocar na boca menor pra não queimar meus chips. Então eu vou fazer um teste com um pedaço tremeiro. Olha só, aí a gente fica sempre mexendo. Ó, ela subiu com uma maior facilidade, porque o óleo já tá bom. Aí agora aqui, vamos deixar ela ficar crocante. Deixar. Quando ela estiver amarelinha, douradinha, aí nós tiramos. Aí o óleo tá bom, né? E não vamos colocar em muitas quantidades, que é pra não... Que é pra nossa banana não desfazer. Vamos colocando assim uns poucos. Olha só, e mexendo. Com cuidado pra elas não grudarem uma na outra. Aí eu vou colocar aqui e vou passar pra boca menor, né? Pra não queimar meus chips. Sempre colocando assim. Agora eu vou passar pra minha boca menor. Pronto, agora eu vou tirar. Porque quando eu mexo, elas ficam quebradiças. Começa a quebrar, porque ela já tá sequinha. Aí vamos colocar aqui. Olha só. Você pega. Coloca um pedacinho assim na boca. E se tiver crocante, aqui já tá no ponto, ó. Viu? Ela fica quebradiça. Então, eu vou colocar mais. Vamos colocar o nosso porco e mexendo. Mexendo. Não dá pra ver porque que tá na boca menor. E vamos fazer isso com todas as nossas solas da noite. Até a gente vai desfitar. Olha só. Tá bom? E eu vou falar uma coisa. No finalzinho, no finalzinho da banana. Deixa eu ver se eu encontro algum finalzinho aqui. Ai, esse daqui não é. Ai, deixa eu ver se eu encontro um finalzinho aqui da banana pra mostrar pra vocês. Encontrei. Quando a gente passa no ralo, aí fica aquele finalzinho da banana. Fica um pouco mais grosso. Então, você tem que deixar ele um pouquinho mais. Eu peguei, ele tava meio mole e eu voltei pra ele ficar crocante, tá bom? Então, olha só. Olha só o som que vai, né? Maravilha. Agora eu vou passar no açúcar e na canela. Aí, aqui eu coloquei, misturei o açúcar com a canela. Vou colocar mais um pouco, porque tem mais canela de açúcar, né? Vou acrescentando assim, um pouco. Aí, aqui, vamos passar o nosso chifre. Olha só. Tem que deixar bem sequinho, meus amores. Tem que deixar bem sequinho. E essa receita aqui é maravilhosa, ok? Vamos passar todos os nossos chifres aqui. E depois eu vou colocar no recipiente de vidro. Olha só, meus amores. Já passei na canela e no açúcar. E eu não diminui mais a quantidade da canela e do açúcar. Olha só. Ficou sequinha. E é isso. Agora eu vou mandar um beijinho pra algumas pessoas que eu anotei o nome. E se você gostou aí, deixe seu like. E não esqueça de compartilhar e se inscrever. Aqueles que não são inscritos no meu canal, tá bom? E é isso, meus amores. Ah, eu ia esquecendo. Eu acrescentei mais três bananas. Então, eu usei treze bananas pra fazer essa quantidade aqui. Tá bom? E o meu beijinho de hoje vai pra... E o meu beijinho de hoje vai pra... Eu não sei se vocês estão vendo, mas pra mim aqui a imagem tá um pouco escuro. O vídeo tá meio escuro. E um beijão no coração de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não esqueça de deixar seu like, viu? Beijo. Mais uma coisinha, meus amores. Frite de dois a três minutos para que seu chips fique bem crocante. Permaneça crocante, tá bom? Dois a três minutinhos no óleo quente. Não deixe abaixar a temperatura do óleo.